O impacto foi forte. Os óculos da vítima ficaram no parabrisa do carro e o capacete teria soltado na hora da batida. O piloto da moto, Valtuir Antônio Figueiredo, de 52 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os bombeiros espalharam serragem sobre o óleo derramado no asfalto, para evitar derrapagens. O acidente aconteceu na BR-060, no quilômetro 165, nas proximidades do Parque Santa Rita, em Goiânia. A polícia científica analisa o local do acidente para verificar as circunstâncias dessa colisão fatal. Mas, por enquanto, a versão que se tem é a do motorista do carro, que seguia sentido Goiânia-Guapó, mas foi surpreendido pela motocicleta, que vinha pelo outro lado da pista, mas que acabou entrando na contramão e fazendo a conversão no retorno errado. Quando eu acabei de passar a lombada eletrônica, acelerei, engatei quinto, eu estava mais ou menos em 65, 75 de velocidade. Quando eu vi só o reflexo de uma moto, de uma moto, já recebi só a pancada. Aí, virou aqui a fumação dentro do carro e eu fiquei apavorado, tentando sair, não conseguia. Aí, logo quando eu consegui sair do carro, eu já vi o rapaz caído e sangrando. Mas, após uma análise detalhada da cena do acidente e das marcas nos veículos envolvidos, os peritos disseram que não houve uma colisão transversal, por conta da zona de impacto, em um detalhe, que chamou a atenção, o amortecedor amassado do lado esquerdo da moto. Depois, eles conseguiram imagens de uma câmera de segurança, que mostram a moto e o carro no mesmo sentido. Tudo aconteceu no final da tarde. A vítima aparentemente freia e, em seguida, o carro bate na traseira da moto. A conversão foi feita no retorno correto, o que contradiz a versão do motorista. O homem, que preferiu não se identificar, relatou antes que trabalha em uma locadora de veículos e levava um dos carros da empresa para Jatai. A polícia rodoviária federal informou que fez o teste do bafômetro. O resultado deu negativo.